E aí, aqui está. Vezinho. , , , , do que você fizer esse bairro, você vai me atueir. Tar ika e não vai me atueir. Ou você vai me atueir. Toca. Então, você vai me atueir. Então, você vai me atueir. Então, uma espécie pra detrás. e não posso mostrar para vocês, porqueác a gente não tem isso, eu tenho ainda tá aqui, eu vou deixar o outro lado, então eu vou deixar o outro lado, eu vou deixar o outro lado Eu vou deixar o outro lado, eu vou deixar o outro lado, eu vou deixar o outro lado Então, para você, para você, para o lado, com você. Então depois, você vai fazer isso, só vai sair, pra você ir. Pra você, você vai sair, vou fazer isso. Então, então, vão, duas, mais um, empate e vinha. Então, se você for me do lado, então você faz me pressão, eu vou sair com você. Primeiro. Então, se você vira aqui, nossa senhora. Você ira lá, você não vai dar o meu lado. Eu vou dar o meu lado, eu vou dar o meu lado. Eu vou dar o meu lado. Eu vou dar o meu lado, até dentro. Então, eu vou dar o meu lado. Devemos dar o lado. Então, eu vou dar o lado. bliu, polícia para cima do chão, brilho para cima do chão, polícia para cima do chão, este é o primeiro passo.